Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrovox, pra quem leva a qualidade a sério. TVC Agora Vamos de Três Lagoas, chegando para mais um TVC Agora nesta quinta-feira, 11 de abril. Daqui a pouco vamos falar da previsão do tempo, indicando chuva pra hoje, tá? Vamos falar também de uma palestra pra vida saudável que acontece aqui em Três Lagoas. Informação de Campo Grande, o presidente Lula tá vindo para o nosso estado. Notícias policiais, enfim. Bora! TVC Agora! Olá, bom dia pra você que acompanha o TVC Agora. A Secretaria Municipal de Saúde faz um pedido aos cidadãos para que atualizem a carteirinha do SUS. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de apreensão de drogas em Três Lagoas. Operação Cidade Tranquila da Polícia Militar conseguiu fechar uma boca de fumo durante a noite desta quarta-feira. Daqui a pouco vamos trazer todos os detalhes desta e de outras ocorrências do setor policial registrada nas últimas 24 horas. Retomada da UFN3 vai parar em dossiê contra o presidente da Petrobras. Daqui a pouquinho trago uma reportagem sobre este assunto. TVC Agora! Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense. Chegamos ao vivo nesta quinta-feira, 11 de abril de 2024. Ao vivasso na sua TVC HD, canal 13.1 e, claro, pelas plataformas digitais, facebook.com, cultura tvc, facebook.com, jpnews.ms. Por lá é fácil, é simples, basta você curtir, basta você comentar e basta você compartilhar com os seus amigos, tá bom? Quando for comentar, aproveita para mandar aí o bom dia, o boa tarde, mandar um beijo, mandar um recado, cobrar aí o Pedrinho que está devendo aquela garapinha para nós. Mas coloca lá o bairro, tá certo? Coloca lá o bairro. Ô Israel, eu estou aqui na Vila Piloto. Ô Israel, eu estou aqui no Jardim Nova Vorada, Vila Verde. Enfim, onde quer que você esteja, que bom que estamos juntos na manhã desta quinta-feira, tá certo? E vamos aos destaques, além de toda a nossa equipe de reportagem que está às ruas, como vocês já acompanharam. Olha só, agora de manhã, uma morte, um acidente com morte na BR-158, próximo lá do shopping em Três Lagoas. Gente, que tristeza, que tristeza. O Alfredo Neto, inclusive, esteve lá no local, mandou algumas fotos, são imagens chocantes. Nós iremos acompanhar já já aí sobre este caso. Em outro caso, o que me revolta ainda mais, o que me revolta ainda mais, diretor, segura a trilha, por favor. O que me revolta ainda mais, um caso de racismo, maus tratos, está sendo investigado. Isso aconteceu dentro de uma unidade de centro educacional infantil. Gente, que mundo é esse? Que mundo é esse? Daqui a pouco, a nossa equipe de reportagem vai chegar aí, trazendo todos esses detalhes. Vamos falar também de um problema lá na Novo Oeste. Talvez seja um problema aí no seu bairro também. A cachorrada, põe a cachorrada para a latinha aí. A cachorrada solta. Olha aí, Guaipeca. Passa a cachorrada. Uma cachorrada solta lá no Novo Oeste. Aí o que acontece? A criançada sai para ir para a escola ou volta. A cachorrada corre atrás da criançada. O ciclista, a cachorrada corre atrás do ciclista. Revira o lixo! Que barbaridade, hein, gente? Ciclovia começa a ser implantada lá na Avenida Jari Mercante, que está prestes para finalizar aí esta obra. E a Companhia de Água e Esgoto orienta os moradores a terem reservatórios em casa, inclusive com risco de acabar a água aí, tá bom? Tudo isso e muito mais! Ah, hoje também temos A Casa É Sua. Segura a trilha! Ó, essa musiquinha aí é fashion, né, Pedrinho? Isso aí, ó, é da Casa É Sua. Além da Casa É Sua, que também está muito bacana, hoje nós temos uma visita, uma não, quatro visitantes. Pantanal Group está aqui. Eles irão se apresentar hoje à noite, lá no auditório da Universidade Federal. Gente, música clássica, música regional, fantástico! Tudo isso e muito mais, agora sim, a partir de agora, na sua TV, programa TVC Agora! TVC Agora! Vidro Box, 25 anos de dedicação e excelência, desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentam. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcredi. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo em C. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Aproveite os últimos dias da queima de estoque Lojas G. Produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredon Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Últimos dias da queima de estoque Lojas G. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples mais anti-reflexo mais filtro azul. 12 vezes de R$19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem para a rede, estamos aguardando você. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, o TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TBC agora. Muito bem, senhoras e senhores, vamos saber como fica a previsão do tempo aí para esta sexta-feira. Mas antes, a quinta-feira amanheceu com sol, muitas nuvens carregadas, inclusive, caramba, vai chover, seu Natan. Pois é, e tem previsão de chuva para o período da tarde em áreas isoladas, assim como foi ontem. Previsão de chuva em áreas isoladas de intensidade fraca a moderada. O que isso significa? Que pode ter chovido em alguma região de Três Lagoas, ou na zona rural, ou na zona urbana, tá certo? E esse cenário se repete nesta quinta-feira. Vamos abrir aqui a janela do TBC agora, para a gente dar uma olhadinha no tempo lá fora. Aí, ó, o que eu te falei? Céu com muitas nuvens. Olha só as imagens do meu amigo Ricardo Vinícius, né? Caprichou nessa pintura dessa manhã de quinta-feira. Temperatura agradável, não tá não, Pedrinho? Você que tá andando de moto para baixo e para cima aí, não tá aquele calorão, né? Na muleira, mas tá um clima agradável. Olha só, hein, diretor? Aí sim, parabéns. Vou até sair da frente aqui, ó. Isso aqui, volta lá, rapaz. Que pintura, hein? Belíssimas imagens do nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius. Olha aí, diretor, ó. Que imagens belíssimas desta manhã de outono aqui em Três Lagoas, né? Pessoal, não sei o nome dessa planta aí. Você sabe? Manda para mim, então. Fala que planta é essa. Bom, tem previsão de chuva para hoje, tá? Aqui em Três Lagoas. E essas instabilidades ocorrem devido aí à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, aliada à disponibilidade de umidade. Além disso, tem uma frente fria que vem se aproximando de Mato Grosso do Sul, trazendo chuvas aqui para a nossa cidade. E para amanhã, que é o sextou? Como será? É o que nós iremos acompanhar a partir de agora em nosso painel. Três Lagoas, sexta-feira será nublada, a temperatura mínima de 23 graus, a máxima de 31 graus. Não tem previsão de chuva para sexta-feira. Já em Brasilândia, o mesmo cenário. Sexta-feira será nublado, a mínima 23 e a máxima de 31 graus. Já em Água Clara, lá o cenário muda. Lá tem previsão de chuva, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 29 graus. Virando a página, chegamos até a Aparecida do Taboado. A Aparecida do Taboado e Paranaíba são duas cidades bem próximas e o cenário não muda, está vendo? Período nublado, temperatura mínima para as duas cidades de 23 graus. A máxima em Paranaíba é de 31, já em Aparecida de 30 graus. Em Inocência, assim como Água Clara, tem previsão de chuva para sexta-feira, a mínima de 22 graus e a máxima de 29 graus. Como eu disse, há uma frente fria avançando no sul, chegando já até Mato Grosso do Sul e essa frente fria vai trazer chuva para a nossa cidade. Tá bom? Amanhã a gente acompanha a previsão do tempo para o final de semana. Gente, eu estive lá no bairro Novo Oeste, o pessoal ligou, Israel, dá um pulo aqui que está difícil. Falei, o que está acontecendo aí? Vem ver a cachorrada... Cadê o cachorro, diretor? A cachorrada que está solta nas ruas. Olha aí, é piquititim, é dos grandão, rapaz, uma matilha que está incomodando. Por que que incomoda? Corre atrás das criançadas, corre atrás do motoqueiro, corre atrás do ciclista e sem falar que revira o lixo tudinho. Confira na reportagem. Eles até tiveram um lar, mas hoje vivem vagando pelas ruas do bairro Novo Oeste. Quem precisa transitar pela região tem que compartilhar a via com eles. São cachorros que vivem em grupo ou solitário, perambulam por aí sem rumo certo. O problema é quando eles reviram lixo que aguarda o recolhimento. Essa matilha gera problemas para os moradores do bairro. Tem cachorro, gato, os outros pegam, abandonam, arrastam os lixos, jogam tudo ali e está desse jeito. A superpopulação de cães e gatos preocupa aqui a região do Novo Oeste. Esses animais ficam soltos perambulando pelas vias públicas. O pior é quando eles são atropelados e jogados no meio da rua. A situação fica ainda pior quando os cães resolvem atacar ciclistas, motociclistas e pedestres. E o alvo mais fácil são as crianças, como explica a dona Flávia. Morde. Morde as crianças, horário de escola fica difícil. Aí carro passa, às vezes deixa atropelado, fica aí jogado, aí fica fedendo. E não tem, tinha que ter uma carrocinha, né, para pegar. Tinha que focar mais nesses negócios, né, para os animais. Por onde você anda na região, sempre vai topar com um animal solto na rua. Em poucas horas que a nossa equipe esteve na região, foram vários animais soltos perambulando por aí. A população pede que a prefeitura tome uma providência com esses animais. Gente, tem bastante cachorro. Ele mesmo já foi perseguido por um desses animais e teme que isso possa ocasionar um acidente mais sério. Já bastante, já foi. Até de bicicleta, pega, chega até uma certa velocidade e a gente fica atrás. Corre risco de correr acidente, cair, ou então ser mordido, né, principalmente. Vocês viram aí, né, cachorrado. Dá um trabalho, rapaz, e corre para lá e corre para cá. Revira lixo. Tá complicado. Nós, é claro, entramos em contato com a prefeitura de Três Lagoas. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, da Secretaria Municipal de Saúde, o setor não recolhe animais em situação de rua sem o tutor responsável por ele. Isso ocorre somente em casos de animais agressores e se algum morador solicitar para que o serviço, né, recolha este animal, sendo que ele fica em observação na sede do setor. No mesmo serviço, também é possível solicitar a realização de exames de leishmaniose, o animal do animal, né. O contato é 6799251-1668. Então, se você quiser que recolha um animal, 6799251-1668. Apenas ligação, tá bom? Apenas ligação. Muito bem. Chegando para cá, estou recebendo o meu amigo Pedrinho. Israel, tudo bem? Como você está? Firmeza pura. Bom. Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Hum. É calor, é chuva, é frio, é calor de novo. Haja saúde. O organismo não aguenta, Israel. E aí, o que eu faço? Vamos tomar um suplemento. Passar na Sete Farmas. É isso mesmo. Olha aí, fala para nós o que você trouxe de bom. Hoje eu trouxe aqui, ó, esse calor, esse frio, baixa resistência, imunidade, gripe, resfriado. Isso aqui é para a mulher. Olha esse aqui, ó, Rosinha. Para a mulher, Israel, está com queda de cabelo, calvície, crescimento da unha, crescimento do cabelo. Produto que você ajuda, ajuda muito. Produto que você só... Vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B5, vitamina B6, C, D, manganês, zinco e ferro. Mulher, está com o cabelo caindo aí, né, dona Fernanda? Podia tomar um desse aqui, hein? Não engorda, zero açúcar, zero glúten. Esse aqui, do homem, olha só. Ah, rapaz. Cabelos e barbas. Ô, PH, está desanimado? Olha, ó. Zinco, selênio, vitamina B6 e o cromo. Exatamente. Isso aqui é para o homem. Você fica... Você entendeu, né? Forte. Up. E esse aqui? Esse aí seria mais para imunidades, Israel. Não, esse aqui é o ômega 3. Ômega 3, pô. Esse aí serve para memória, colesterol, controle de expressão, diabetes. Muito bem. Muito bom. Esse aqui é muito bom mesmo, hein? Esse aqui é um cálcio, Israel, ó. Aí. O pai vai chegando à idade, hein, meu amigo? A idade é bom tomar, viu? É isso mesmo. Mulheres que têm osteoporose, então. Acima dos 35, 40 anos, isso é excelente. Opa, é excelente mesmo. E para fechar? Esse aqui é próprio para imunidade, aumentar só a sua imunidade e resistência, para não pegar gripe, resfriado. Seria isso aí. Está acabando o meu, vou comprar um desse aqui, ó. E esse aqui, Israel, trouxe esse kitzinho para finalizar? Esse aqui é um kit, vamos dizer, kit resfriado. Um combo. Um combo. Ele seria a vitamina C, aquele que dissolve na água, o pessoal adora, junto com o comprimido. Olha. O combinho sai por apenas R$ 32,99. R$ 32? R$ 99. E detalhe, você liga na 7 Farms, os telefones estão aqui atrás da gente aqui, ó. Ligou, pediu, chegou. Rapidinho. Rapaz, leva a maquininha, você passa o cartão. Divide. Passa o cartão de crédito, cartão de débito. É isso mesmo. Fica na tranquilidade da sua casa. Passa até a refeição, Israel. É? Uhum. Que isso, hein? Então tá aí, meu amigo. Precisou de medicamentos? Precisou de produtos para o neném? Perfumaria, dermo, tem tudo. Tudo lá. Vou trazer uns perfumes aqui. É, tô precisando de perfume. Tem uns tops lá, importados. Vou trazer pra você. Não, aí também... Vou me vender pra você, né? Vou me vender pra você. Não, traz o top pra gente mostrar pro todo. Ah, bom, então tá bom. Eu não posso comprar não, rapaz. Tá doido? Você tem dinheiro. Já tô devendo o mês de agosto, inclusive. Já? Já tá na metade devendo. Tô devendo já o mês de agosto, já. Pedrinho, são três lojas pra melhor te atender. O endereço? Loja 1 localizada ali na Manuel Faria Duque, 1673. Loja 2, Clodoaldo Garcia, 1372. Loja 3, Yamaguchi Canquite, 1515. Olha aí. Sete formas. Ah, procura aí na rede social aí, meu. Para. Vai lá na rede social e coloca lá, arroba, sete formas. Pronto. Lá também você pode fazer seu pedido, tá bom? Isso mesmo. Olha, meu irmão. Obrigado, meu. Até a próxima, hein? Bom final de semana. Tudo de bom. Gente, vamos seguir aqui com o TVC agora desta quinta-feira. Deixa eu só sair de frente do nosso painel aqui. O TVC agora, tá certo? Muito bem. Ô, diretor, me dá uma ajuda aqui que parece que o meu... O meu... TP. Ó. Ah! Pode deixar, Donatana. Obrigado. Sabe quem tá vindo pra cá? Conhece? Tá sabendo, Pedrinho, quem tá vindo? Pois é. Nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, vai despachar a picanha lá pra China. É? Tá achando que eu tô de brincadeira? Ao vivo. Olha ele aí, ó. Ô, meu amigo pecuarista Gerson Wassoff. Ele que manja tudo de Nelore, de rebanho. Fala pra gente aí onde é que você tá. E realmente, é amanhã que chega o Lula em Mato Grosso do Sul. Bom dia, Gerson. É isso mesmo. Bom dia pra vocês, El. Bom dia pra todos aí em três latores também. Pois é. Após aí mais de 20 anos, né, sem termos a presença do presidente aqui, então, o presidente Lula está vindo a Campo Grande amanhã e eu vou falar um pouquinho dessa agenda pra vocês também. Vou falar um pouquinho da pauta que eu estava acompanhando aqui nessa manhã, já que eu estou aqui na Expo Grande em 2004. Bom, falando sobre a vinda do Lula, tá? Ele tá vindo, então, amanhã aqui pra Campo Grande e ele vai acompanhar aí o primeiro embarque de carne, tá? A partir de plantas sem habilitadas para exportar ao país asiático. Isso tudo será feito no evento amanhã, com a presença dele. O evento será a partir das 10 horas da manhã em uma unidade da fábrica que estabelece é aqui de Campo Grande, tá bom? A planta é uma das 38 habilitadas pela China em 12 de março, tá? Entre elas, com 24 processamentos bovinos, 8 de frangos, além de um termo processamento e 5 entrepostos, tá? Antes da lista recente, o Brasil tinha 160 plantas habilitadas para a China, agora nós temos mais essa, sendo 47 de árvores, 41 de bovinos e 17 de suínos. Amanhã, a CBN de Vá está presente lá. Eu e a jornalista Cris Reis, nós vamos, então, acompanhar essa chegada do Lula aqui em Campo Grande, acompanhar todo esse evento lá na JBS e a gente entra ao vivo com vocês com mais informações por lá. Mas a principal informação é essa. Lula vem aqui, já tem a agenda confirmada e ele falou sobre isso, tá, Israel? Nós temos aí uma fala dele durante o anúncio lá da seleção de duas modalidades da Minha Casa Minha Vida, entidades rural, entidades rural. Foi anunciado ontem, então, em evento do Planalto, no Palácio do Planalto, essa vinda de Lula. E o Lula falou sobre essa vinda para Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir ele falando. Sexta-feira, eu vou a Campo Grande inaugurar um dos frigoríficos que foi premiado com a China e vai começar as exportações de carne para a China. Então, a primeira carne que o Shurei vai receber desse frigorífico vai ser eu que vou embrulhar e vou aproveitar e vou colocar meu nome na picanha para que ele saiba que eu estou exportando a picanha. Bom, então, Lula vem, Mato Grosso do Sul. Como eu disse, nós vamos estar presentes lá acompanhando tudo amanhã, tá bom? E a gente entra com mais informações com o Tandinho. Agora, falando sobre a pauta que eu estou acompanhando aqui nessa manhã, Israel, eu estou aqui na Expo Grande, 24, onde teve início aí no dia 4, segue até o dia 14 e por aqui hoje está sendo realizado aí o segundo encontro de lideranças na sua estrutura de Mato Grosso do Sul, tá? Representantes, bom, mas não ia aí, parlamentares, já tem algumas autoridades por aqui, representantes do governo do estado, alguns prefeitos, instituições financeiras e também produtorais de diversas regiões do estado. O intuito do evento é debater sobre o desenvolvimento do setor e, além disso, também tem aí um programa vindo, projeto, para que a suína cultura em Mato Grosso do Sul tenha uma produção mais sustentável. Esse é o viés dessa reunião principal, é que os nossos produtores aqui de Mato Grosso do Sul tenham uma produção mais sustentável, seja com introdução de placas solares, seja utilizando gás para a locomoção dos veículos, enfim. Tudo que engloba uma produção mais sustentável e tudo que os nossos produtores podem fazer para isso e, lógico, tudo isso com parceria nesse sentido também com o governo do estado. É isso que vai ser discutido por aqui. Eu estou aqui na Expo Grande acompanhando hoje esse encontro, essa reunião que vai ter e mais detalhes sobre esse encontro aqui. Vai estar disponível para os nossos ouvintes aí, para quem está nos acompanhando no CVC, lá no nosso portal RISC-107. Também, se alguém tiver ainda alguma dúvida sobre a agenda do Lula e quiser conferir as informações, também já estava lá no nosso portal, Israel. Tá certo, Gerson. Muito obrigado aí pela sua informação, né, direto de Campo Grande, da Expo Grande, viu? Na hora que eu vi que eu imaginei que estaria lá na Expo Grande. Bom trabalho para você amanhã. Você sabe que amanhã o bicho pega, porque é coletiva de imprensa. Vem imprensa do Brasil inteiro. Rapaz, é um trabalho, hein, seu Gerson? Ô, tempo bom, hein? E CBN, Campo Grande, quando eu tinha que cobrir essas pautas aí com personalidades políticas nacional. Ó, amanhã, então, você traz aí o resumão dessa visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom trabalho e até amanhã. Tá combinado, Zé. Amanhã vai ser uma sexta-feira de muitos trabalhos e eu levo aí todas as informações para vocês. Bom trabalho para vocês três lá. Até amanhã. Muito bem, vem pra cá. Ó, vem comigo. Recado mais do que especial, meu filho. Presta bem atenção. Chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. 500 MB com a Globoplay por apenas R$ 59,90 nos três primeiros meses. É isso mesmo. 500 MB por R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, curtir a maior plataforma brasileira e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. O R-Code que está no seu visor pronto, já vai direto para o portal da Claro.com.br. Vem pra Claro e faz o seu Multiclaro. Você merece o novo. Você merece o novo. Consulte condições de aquisição. A Petrobras pretende lançar em dezembro deste ano o edital do processo licitatório para o reinício das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados, a UFM3, aqui em Três Lagoas. A planta deve operar até o final de 2028. A informação sobre o futuro da UFM3 foi divulgada em uma resposta a um trecho de um dossiê que tem sido compartilhado por aliados do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, envolvendo, inclusive, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats. Em resposta à CNN Brasil, a Petrobras respondeu a um dos questionamentos do dossiê que diz que o presidente da Petrobras não incluiu no plano de investimentos a conclusão da UFM3 a pedido do vice-presidente da República Geraldo Alckmin e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, bem como atrapalhou na retomada da planta do Paraná. Segundo a Petrobras, isso não procede, pois a UFM3 deve ter o processo de licitação retomado no final deste ano e a fábrica do Paraná está em processo de aprovação e em trâmites internos. A ministra do Planejamento, Simone Tebbit, por sua vez, contestou esse trecho do dossiê que tem sido compartilhado por aliados do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, envolvendo o presidente da Petrobras. A ministra ressaltou que Jean Paul Prats atuou em consonância com seus interesses em retomar e concluir a fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. Em coletiva à imprensa, no final do ano passado, os diretores e presidente da Petrobras falaram sobre o plano de investimentos e retomada da UFM3. Em Três Lagoas nós temos um cronograma, depois se quiser projetar aí, eu não achei aqui minha fichinha, mas enfim, a intenção também é finalizar a obra. A forma que isso vai ser feito pode variar. A gente conversou, por exemplo, quando estava na China, com parceiros que têm interesse em finalizar e se tornarem sócios. Pode acontecer isso, pode acontecer da gente terminar nós mesmos e depois trazer sócios. Então, isso está sendo visto, a diretoria do Dr. Williams está tomando conta desse assunto. A planta do UFM3, como foi colocado, nós estamos junto com a diretoria de engenharia fazendo um recálculo das questões financeiras e dando tudo o que a planta do UFM3 tem a vantagem que ela é muito mais eficiente que as outras, ela é mais moderna. Então, com a mesma quantidade de gás, ela produz 60% mais ureia. Então, é uma planta bem mais rentável, com mais rentabilidade, mais rendimento no processo de produção de ureia. Então, nós estamos estudando, essa planta, a previsão dela é 28, mas estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando aí para buscar otimizar esse prazo, em se confirmando a viabilidade, em se confirmando a operação, como o presidente bem falou. A Petrobras já abriu licitação para a contratação de uma empresa para fazer uma avaliação técnica para a conclusão das obras da UFM3. A empresa fará o levantamento quantitativo para a elaboração da lista de materiais, equipamentos e serviços restantes necessários para a conclusão da unidade. A construção da UFM3 teve início em 2011 e foi paralisada em dezembro de 2014, com 81% de conclusão. Em 2017, a estatal colocou a fábrica à venda e disse que não tinha mais interesse em continuar no segmento de fertilizantes. Mas, na revisão do plano de investimentos, voltou a colocar produtos petroquímicos e fertilizantes como prioridade. A retomada da UFM3 é aguardada com muita expectativa por parte dos moradores e dos comerciantes de Três Lagoas, já que durante o período de construção da fábrica, houve um aquecimento muito importante na economia local e muitos empregos foram gerados. Mas, atualmente, a retomada da fábrica é analisada com cautela por parte da população e dos comerciantes, haja vista o tempo em que se arrasta para a retomada da fábrica. Na realidade, é uma coisa que todos nós queremos, que a atividade comercial, industrial, ela se fortifique entre as lagoas. Mas, eu acho que, para voltar a UFM3 a funcionar, tem um longo caminho ainda. Você vê, passou cinco anos da doação do terreno para a prefeitura. Então, muita coisa tem que ser feita para isso voltar ao que era quando estava construindo. Então, eu fico na expectativa, torcendo que dê certo, porque, na realidade, é um investimento muito alto. Mas, nós torcemos, sim, Ana, que dê certo, que nós tenhamos condições de dar muito mais emprego para os traslagoenses e aquelas pessoas que vêm de fora também. Eu acho que é muito útil para nós. Assim como a instalação do Porto Seco em Traslagoas e mais outras vontades e sonhos que nós temos para que melhore a nossa cidade. É, envolvendo novamente a UFM3 e a Petrobras e os seus escândalos. Muito bem. Sem falar, né, diretor, que a cabeça do Jean Paul Prats está na mesa lá. O pessoal quer jantar ele lá, meu amigo. Ei, Petrobras. Ó, no próximo bloco a gente vai saber tudo o que aconteceu com o acidente agora de manhã onde vitimou um motociclista de 59 anos. Vem aí o Pulseira de Prata. Não sai daí. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo em 100 Bem-vindo à Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária Compre um e leve três Lente Visão Simples mais anti-reflexo mais filtro azul Doze vezes de R$19,99 sem juros Preço único nas armações Por R$49,99 na compra do óculos completo Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na Rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de abril de 2024 Consulte o regulamento Aproveite os últimos dias da queima de estoque Lojas G Produtos com até 50% de desconto Boltona ou cadeira adulta por apenas R$34,99 Caixa organizadora transparente de R$89,99 por R$44,99 Está barato demais Espelho 51 por 11 centímetros Com moldura por R$79,99 E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Últimos dias da queima de estoque Lojas G Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talco Anjinho 9,99 Tomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses Item crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 Centro Passos Calçados Passos Calçados Passos Calçados Passos Calçados Agora tá na hora BVC agora Tá na hora do Pulseira de Prata BVC agora Muito bem, chegou a hora de falarmos do Pulseira de Prata O bloco policial Onde nós Somos informados das ocorrências policiais E infelizmente, no finalzinho da manhã, por volta das 10 horas da manhã Um acidente na BR-158 vitimou o motociclista Já vou direto ao vivo com o Alfredo, que está nas ruas de Três Lagoas Já está no centro, inclusive, né? Alfredo, bom dia! Conta pra gente, aí já tem a identidade, o nome desse motociclista, Alfredo? Bom dia, senhoras e senhores! Pois é, tivemos um problema com o sinal digital do Alfredo Vamos aguardar, inclusive, que ele reinicie aí o seu celular Para entrar e falar para a gente desse acidente Que aconteceu hoje pela manhã, lá na BR-158, bem próximo, inclusive, do shopping de Três Lagoas Assim que tiver o sinal, o diretor, o senhor me avisa Tem as imagens... Podia pôr já aqui a imagem aqui, Vair? Coloca a imagem enquanto a gente aguarda, olha aí, ó Tá aí as imagens feitas pelo quinto grupamento do Corpo de Bombeiros É um homem de 59 anos Colidiu com esse carro, esse utilitário, essa picape E, infelizmente, né? Não sobreviveu, veio a óbito no local Como isso, tudo isso aconteceu É o que nós vamos saber do repórter Alfredo Neto Que deve estar se posicionando Para trazer para a gente aí essa informação Tá tudo certo já com a imagem, diretor? Ainda não? Não, né? Ei, seu Alfredo Gente, motociclista Pode voltar para cá Pode voltar Motociclista Até quando Vocês vão ficar insistindo Em achar Que são invencíveis Que são imortais O para-choque Da motocicleta É o teu corpo É a tua perna Teu braço Isso Quando você vai para o hospital Com fraturas Nesse caso Deste homem Não retornará para casa E aí quem paga Quem sofre É a família Que estava aguardando, inclusive, ele Para o almoço Para uma ocasião mais especial A gente não sabe A programação dele Mas não irá retornar Por conta De uma fatalidade Motociclista Mais atenção Ao transitar pelas ruas De três vagões Tem que ter atenção E aí, diretor Tudo certo? Não, não Estou com dificuldade É? Então foi o seguinte Vamos tocar o barco, diretor Eu vou chamar mais um intervalo Vamos organizar aqui O nosso estúdio Certo? Porque nós estamos com um pessoal Que vai se apresentar hoje à noite Na Universidade Federal Música clássica Música regional Da melhor qualidade Tá certo? Vou para mais um intervalo então Organizar aqui o nosso estúdio E quando eu voltar Aí sim a gente vai ter música E de ó De ótima qualidade Não saia daí Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICM O Viver Melhor da TLC tem dicas e toques Para você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao Doutor Com Marco Antônio Calderon Diretor Executivo do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve e descontraído Com tudo o que você sempre teve vontade De perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos de cuidado com a vida Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN Para pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Para ficar bem informado Para participar das nossas promoções Para concorrer a muitos prêmios 3-5-0-9-7-5-0-0 3-5-0-9-7-5-0-0 Lote de ranchos Lote de ranchos Às margens do Rio Sucuriú Com praia proativa e arborizado Possui infraestrutura completa Para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico O loteamento Dom Jaime Fica a 10 minutos Do Shopping Três Lagoas E 800 metros do acesso ao BR-158 Pronto para construir Para quem deseja privacidade E ambiente familiar Um lugar para você aproveitar Para os bons momentos da vida Loteamento Dom Jaime Construa sua felicidade aqui Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas É a sua rádio E tem uma programação especial Do jeitinho que cada momento No seu dia a dia pede Band FM A sua rádio Do seu jeito Band FM A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas, cultura e TVC Somos 100% você 100% você Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICN Agora tá na hora DBC agora DBC agora DBC agora DBC agora DBC agora Senhoras e senhores, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o Pantanal Group, esse quarteto que faz hoje uma exibição lá no campus da Universidade Federal 2, no auditório lá do campus da Universidade Federal, a partir das 19 horas. Olha, eu fico até emocionado. Nossa, rapaz, não sou conhecedor de música, mas quando a música tem qualidade, quando a música é bem tocada, ela acalma, não só a alma, não só a pessoa física, muda. Estou emocionado mesmo, de verdade, de verdade mesmo. Parabéns, primeiramente, para vocês. Eu vou conversar com o Ernesto, que é o porta-voz deste quarteto. Como surgiu o Pantanal Group? Bom dia. Olá, um bom dia, bom dia a todos. Pantanal Group surgiu há oito anos atrás, no intuito de a gente trazer para o nosso estado uma formação inédita, que é, esse conjunto é um quarteto com flauta, violino, violoncelo e viola, e trazer também essa cultura clássica para mais próxima do nosso estado. Além do repertório clássico, a gente trouxe hoje para Três Lagoas, também um repertório regional, temas de filmes. Olha! E essa formação, como eu disse, é uma formação inédita hoje no nosso estado, mas que já existia desde o século XVII, no período, na história da música. Com esses instrumentos? Com essa formação de instrumentos. Então, a gente tem peças que a gente toca originalmente escrita para essa formação, de compositores como Mozart, de Vorge, que são compositores antigos, né? E que escreveram belíssimas músicas que a gente pode trazer originalmente nessa formação. Todos são músicos? Todos músicos profissionais. Muito bem. E vocês estão percorrendo o estado, levando aí o público, né? Conhecer um pouco mais da música clássica e também da regional. Isso. Esse ano a gente foi contemplado pelo FIC, Fundo de Investimentos Culturais do Governo, para um circuito no estado de Mato Grosso do Sul. São cinco cidades contempladas e cinco concertos em Campo Grande. Muito bom. Que bacana, né, gente? Olha, eu vou falar, o povo precisa de cultura, ter acesso à cultura, para conhecer. E que música fantástica. Vamos de uma música regional agora? Pode ser? Por favor? Agora vamos sim. Qual vai ser, Ernesto? Comitiva Esperança. Muito bem. Vamos lá. Almir Sater e Paulinho Simões. Comitiva Esperança 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 e Paulinho Simões. Muito lindo, muito lindo. Ernesto, apresenta para a gente, então, aí, esse quarteto, começar por você, é claro, e o seu instrumento, como você já disse, que é a viola. Isso, a viola clássica, né? Viola de arco. Aqui a gente conhece muito a viola caipira, porém essa daqui é a viola de orquestra. Então, eu sou Ernesto Queiroz, toco viola, e vou apresentar aqui meu amigo Gleison Ferreira, no violino. Só mostrar a diferença aqui do violino e da viola, para quem não conhece, né? A viola é um instrumento um pouco maior, e seria uma segunda voz do violino. Professor Marcelo, no violoncelo, professor Filipe Andara, na flauta transversal. Bom, que bacana. Hoje, então, por favor, faça o convite para a nossa população. Esperamos todos para prestigiar um pouquinho do nosso trabalho que trouxemos para vocês, às 19h, no campus da UFMS, no Bloco 2. Isso. Campus 2, a partir das 19h, né? Lá na Universidade Federal, no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aquele lá, perto daquele atacadiça. Você sabe onde é, né? E o melhor de tudo, né, professor? A entrada... É franca. Olha só, gente. Todos os convidados, não percam. Vai ser muito bacana. Muito bem. Bom, vocês tiveram ontem, acho que em Paranaíba, foi isso? Isso. Hoje em Três Lagoas, amanhã... Isso. Amanhã a gente volta para Campo Grande, e aí... Muito descansado. Próximo mês, a gente faz Jardim, Dourados e Viema. Para quem quer conhecer mais sobre o Pantanal Group, hein? Rede social, contato, por favor. Isso. Temos o nosso Instagram. Por favor, nos sigam no Instagram. Pantanal Group MS. Já vai aparecer lá todas as nossas apresentações, fotos, vídeos. E será um prazer sempre divulgar a nossa música para todos. Com alegria. Gente, é incrível mesmo. Eu costumo dizer nos bastidores que o jornalismo sempre me prega boas surpresas. Posso garantir, não quero fazer uma modéstia nenhuma, não. Essa foi, ó, fantástica. E a primeira música que vocês iniciaram, então, fiquei arrepiado mesmo. Vamos de mais uma música? Só que agora você falou ali que vocês fazem até... Temas de filmes. De filmes. Meu amigo, tem um filme que eu gostaria de pedir para você, que é a trilha sonora de nada mais, nada menos, de um dos personagens mais impactantes, chamado Darth Vader. Sabe? Darth Vader. É, meu amigo. Aqui é o vivo. Falou deste... Game of Thrones. Vamos lá, então. Agora. Tem? Poxa vida, mas tudo bem. Vamos lá. Do nove. Do nove. Do nove. Poxa vida, mas tudo bem. Tchau, tchau. Não quero mais me preocupar com o aluguel, eu quero a chave da minha felicidade, eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo ICN. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco 993184073. Aleia casa com seus sonhos. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Quem ama, cuida. Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99. Ômega 3 25,99. Talco Anjinho 9,99. Pomada Milagrosa 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Aproveite os últimos dias da queima de estoque Loja G. Produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$ 19,99 por R$ 9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$ 29,99. Varal de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 69,99. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Últimos dias da queima de estoque Loja G. Oficial Sensação ou Soft Fibra de R$ 9,99. Oficial Sensação ou Soft Fibra de R$ 9,99. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente Visão Simples mais Antirreflexo mais Filtro Azul. 12 vezes de R$ 19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3-5-0-9-7-5-0-0. Para pedir a sua música. Reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. 3-5-0-9-7-5-0-0. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0. No RCN. Juntos. A gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Comunicado. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. Por isso, mais fácil de ganhar. Comprando, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Polo Track. Isso mesmo, um Polo zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio. E tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede. Band FM. A sua rádio, o seu jeito. Band FM. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Como são, casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo R.C. Agora está na hora. O DBC agora. Está na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Bom, agora sim, restabelecemos o contato com o Alfredo Neto, né? E ele vai trazer para a gente as informações desse acidente que aconteceu no final da manhã. Alfredo, por favor, a informação aí do motociclo, do motoqueiro, nome, idade, já tem tudo já apurado? Já sim, Israel. Data-se de Mauro de Vila Ferreira Tavares, que tinha 58 anos. A primeira informação era de 65, mas depois foi corrigido para 58 anos. Ele trabalhava em uma oficina mecânica que fica localizada na Avenida Capitão de Mancini. Teria ido até a BR-158 para fazer a entrega de uma peça mecânica no local, Israel. É proibida a conversão à esquerda. E segundo o motorista do carro, que se envolveu nesse acidente, no Afiett-Estrada, o Mauro ia mais à frente, aproximadamente 70, 100 metros de distância, quando teria retornado para a pista, atravessando ali, fazendo uma conversão à esquerda para poder acessar um pátio de uma oficina mecânica. O motorista do carro, homem de 29 anos, não conseguiu frear a tempo. Acabou o policial contra a moto de Mauro, que foi arremessado contra o parabriso do veículo. Acabou uma fratura ali no grano, sobrando traumatismo gremiano. E o SAMU, o corpo de Palmeiras, foram chamados. Mas, ao chegar no local, nada puderam fazer, porque a vítima já estava em óbito. Logo em seguida, colegas de trabalho foram até o local para poder fazer a identificação da vítima e acompanhar o trabalho da Polícia Civil, que foi chamada por meio da primeira Delegatia de Polícia Civil e também da Polícia Científica para fazer o trabalho de levantamento de informações. Enquanto a Polícia Rodoviária deslocava para o local para poder fazer o acompanhamento dessa ocorrência, os agentes municipais de trânsito foram até a BR-58 para poder fazer ali o auxílio ao corpo de bombeiros na orientação do tráfego, para que ali é bastante movimentado com flutos grandes de carretas que acessam tanto a Eldorado Brasil Dolores, levando eucaliptos e trazendo os dolores como outras carretas com eucaliptos que vão sentido centro em Terezagosta para poder acessar tanto a fábrica do São Paulo e também seguir viagem para o estado de São Paulo. E lembrando que ali é uma rota bastante movimentada dos moradores do bairro de Jardim Montaigne, logo mais à frente. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil, o motorista do carro de 29 anos ficou no local aguardando a Polícia Rodoviária Federal e somente o laudo para poder dar fim a ir, tanto para o motorista desse carro que estava indo, prestar o serviço de salas de motos ali na região do Montaigne, como para essa família que aglutada perde um ente querido que estava no momento de trabalho de fazer a última entrega para poder ir almoçar e retornar para casa. Pois é, né, Alfredo? A falta de atenção, né? Você viu aí, Alfredo, contando a dinâmica desse acidente que acabou vitimando este senhor aí de 59 anos. Alfredo, vamos falar agora de um assunto muito delicado que está sendo investigado, que é um caso de maus tratos e também de um possível caso de racismo que aconteceu dentro de uma CI. Já tem... Como é que aconteceu tudo isso aí? Tá me ouvindo? Eu acho que o meu áudio não está chegando. Tá chegando o áudio para você aí, Alfredo? Não, né? Alfredo, tá me ouvindo agora? Perfeito, né? Bom, comentava que foi a falta de atenção que acabou vitimando esse senhor aí nessa motocicleta. Mas eu queria que você trouxesse detalhes para a gente agora de um caso que está sendo investigado de racismo e maus tratos dentro de uma CI. Já se sabe onde é? Quais são as informações? Israel, o caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil, ali do bairro Velapimundo. Seria o CI, já se cambuí, ali do bairro Velapimundo, onde a diretora procurou a delegacia com a ata de registro de reclamações, a qual uma professora de 50 anos teria sido denunciada por colegas de trabalho e também por mães de alunos de ter aí entusiasmado de forma com ofensas racistas e também com as perigos e com agressividade essas crianças. Três crianças foram identificadas, ambos com 2 anos, teriam 2 meninos e 1 menina, mas há relatos de mais crianças que terem sido maltratadas por essa profissional. Já trouxe as informações da diretora repassada à Delegacia de Polícia Civil são de que duas crianças teriam sido ali coagidas psicologicamente por essa professora e, de acordo com os relatos da diretora e colocados na ata, essa professora teria dito a uma criança que a mãe dela não iria buscá-la, ela iria ficar ali e não teria dito, ninguém encantava mais ela. Já a outra criança foi dito que a situação dela não era legal e o pai dela era pretinho, de uma forma agressiva, como se quisesse rebaixar a criança. Uma outra criança, uma menina, foi dito ali na frente de uma outra colaboradora de serviço e era a pessoa mais linda da família, porque ela seria branquinha e o restante da família não. Outras duas crianças teriam sido também maltratadas, de acordo com informações do Político de Podência, aonde uma teria sido pegada pelos braços e lançada para o alto, se chacoalhada para que parasse de chorar, entre outras que teria sido colocada no campo da sala, aonde uma lousa teria sido utilizada como uma barreira ali, formando um tipo de cercadinho para penalizar a criança que teria feito alguma arte, feito alguma coisa que essa pessoa não teria gostado, e essa atitude dela teria sido considerada como uma forma de punição para essa criança. O caso foi registrado lá na 2ª Delegacia de Política Civil, que já abriu inquérito para investigar o caso. Agora, Zé, eu vou ler uma nota, aonde hoje de manhã eu conversei com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Crensa-Gunça, que nos informou aí que, as ações tomadas depois que tomaram conhecimento. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação, Eculpa SEMEC, tomou conhecimento do caso através da própria direção da unidade escolar e, com denúncia do boletim de ocorrência, em mãos abrirá ainda hoje um processo administrativo para investigar internamente os fatos. A pasta ressalta que refudia qualquer tipo de ato discriminatório, violento, ou que torne aí o trabalho dos profissionais colocados aí em dúvida. A Polícia Civil vai também, junto com a Prefeitura, trabalhar junto aí para poder esclarecer o caso e busca aí por relatos de mães que possam colaborar nesse inquérito e levar as crianças para passar por um apoio psicológico e também aí fazer um levantamento com esses psicólogos que se consegue extrair mais alguns relatos e coletar provas que está sendo colocado ali em prática para ser investigado para que o boletim de ocorrência seja encaminhado, virado inquérito e seja concluído. Mas, por via das dúvidas, a Prefeitura já afastou essa profissional e já abriu um processo administrativo para poder investigar o caso e agora a gente vai acompanhar a situação que está dessas mães, dessas crianças e também do governo municipal que acabou sendo surpreendido com essas pedências dessa profissional que teria feito aí esses casos, esses fortes casos que estão identificados de vida racial e também de maus tratos dentro da unidade infantil, escolar e educacional que fosse aí, já sim, Cambuí, lá do Vila Piloto, Israel. Que absurdo, que absurdo. Uma criança, você dirigir a ela com umas palavras grosseiras. Primeiro que eu não gosto nem de tratar mal uma criança. Criança é para ser amada. Você ensina a criança a ter respeito respeitando. palavras vulgares, baixo calão para as crianças. Ainda bem que a Prefeitura está investigando. Vamos até mudar de assunto, né? A Prefeitura e a Justiça são responsáveis em punir essa mulher. Nada de querer caçar as bruxas aí, querer fazer algo de pior. A Prefeitura e a Polícia estão tomando as providências. Para a gente fechar aí o nosso balanço policial, temos ocorrência também lá no Jardim Guanabara, Alfredo. Um tráfico de drogas, onde um homem de 24 anos foi preso em flagrantes, por tráfico e corrupção de menor e um adolescente de 14 anos foi encaminhado para a delegacia e autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e liberado posteriormente. O homem de 41 anos também foi levado e autuado por posse de drogas para o consumo pessoal. Isso aconteceu ontem, Israel. Quando os policiais receberam informações de que uma casa ali na rua do Tomei estaria sendo utilizada como boca de pulo. Para averiguar a denúncia, os policiais foram até o local onde encontraram o menor passando um produto ali, algum objeto para um homem de 41 anos que saiu rapidamente. A Polícia Militar fez a abordagem onde um policial ficou com o menor, uma adolescente, e a viatura conseguiu abordar o homem de 41 anos ali, alguns metros à frente. No bolso desse homem havia algumas porções de cá que o mesmo disse que era usuário que teria ido ao local comprar entorpecentes. Recebeu voz de prisão. Já o menor disse que utilizava o local para a venda de entorpecentes. Os policiais avistaram sobre a mesa que estava ali na varanda uma bancada ali com algumas porções de drogas, dinheiro e um celular. Os policiais então bateram palma e um homem de 24 anos aí, dizendo que a droga não era dele, que o menor nunca teria ido ali, não conhecia. Personário sobre o entorpecente, o mesmo disse que era coisa do menor e ele não tinha nada a ver com aquele. E a altura de uma entrada dos policiais. Os policiais militares apreenderam aí quase quatro milímetros de maconha, de cocaína, perdão, de craque de perdão, além de dinheiro, e também alguns materiais que estavam ali utilizados para o embalamento e a venda desse entorpecente. O menor e o adulto foram levados para a delegacia para prestar esclareza de investimentos lá na delegacia, aonde, depois de prestarem a versão deles para o delegado, o maior foi preso por graça de drogas e por opção de penópolis. O policiais, autuado por ato internacional no final da alcance do droga, logo, em 41 anos, foi autuado pelo crime de póssego e oferecido para consumo pessoal e liberado para a inscrição de liberdade e o material apreendido para ser anexado ao processo que vai ocorrer pela primeira vara de justiça, no caso, os dois homens adultos e do adolescente na vara da infância e juventude de todas as alunças. Está certo, Alfredo, obrigado pela sua participação. Amanhã o Alfredo volta novamente aqui no TVC Agora dentro do quadro Pulseira de Prata. Muito bem, ó, domingo, você já sabe, né? Nós temos um encontro marcado aqui na TVC HD. Ah, não está sabendo? Meu amigo, é o sorteio do MSCAP, Filantropia Premiável. Ao adquirir o título, você está ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. Vamos conferir o que será sorteado neste domingo. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. Por isso, mais fácil de ganhar. Comprando, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Polo Track. Isso mesmo, um Polo zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Transmissão ao vivo do sorteio aqui na sua TVCHD Canal 13.1 a partir das 9 horas da manhã. Então, 9 horas estou esperando aqui, tá bom? Títulos de capitalização, MSCAP. É regional, por isso, muito mais fácil de ganhar. Por apenas 20 reais, você concorre a dupla chance e ainda ajuda o Hospital de Amor. Até domingo e boa sorte. Vamos agora de Facebook. Vamos para a parte de interação com a nossa audiência. Facebook na tela. Vamos com o Facebook da Cultura TVC para ver quem está comentando, quem está participando com a gente nesta quinta-feira, dia 11 de abril. Não entrou com o Facebook também? Caiu? Caiu? Não caiu? Sinal digital é assim, né? A gente pensa, mas cai. Quando a gente não pensa, ele não cai. É assim, Natan? Você que é a TI. Aí, ó. Olha lá o que apareceu. Jesus Cristo. Esse povo da TI, Natan. Aí, agora sim. Cultura FM, TVCHD. Meu amigo Sérgio Ferreira. Bom dia, Israel. Tamo junto. Novo Oeste. Obrigado. Ribamar de Souza. Boa tarde, amigos. Lá da capital do Macapá. Ivanilson da Silva da Vila Piloto 2. Valeu, Ivanilson. Muito bem. Quem mais está conosco? Ivanilson e os seus emojis. O Davi Rodrigues Oliveira mandando um bom dia. A Sueli Fernandes também comigo, desejando uma ótima quinta-feira. Vamos agora para o JP News. No JP News, já estou vendo aqui o meu amigo Pedro Silva. O Osmar Osmar. A Simone Lúcio Sampaio, lá do Jardim das Acácias. Pedro Silva está no Jardim Alvorada. Bom dia a todos os seus telespectadores. Obrigado. A Marinalva Alves. Bom dia. Marinalva lá do Pará. Muito bem. A Selma Carneiro. Obrigado, Selma. Ó, beijão para você. Muito linda a apresentação. Parabéns pelo trabalho musical fantástico. Pantanal Group, hoje à noite, lá no Campus da Federal. E a Rita Escobar. Meu sonho, assistir um conceito. Rita, deixa eu só falar. Rita, é de graça. Isso. 18h30, 18h40, por aí. Chega lá no Campus da Universidade Federal, né? É o Campus 2, a Unidade 2. Vai ter um auditório logo na entrada, né? Chega lá. Sabe por quê? Porque é de graça. Tá bom? Vai lá, aproveita o show e amanhã você me conta. Estou te aguardando, tá bom? Vou para mais um intervalo e volto já. DBC, agora. Bem-vindo à Leia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Leia. Visite nossa loja, Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco, 993184073. A Leia casa com seus sonhos. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na Rua João Carrato, 160 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. Vidro Box, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em posto de gasolina está aqui na Rede de Postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade em 4 horas por dia. Rede de Postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisa. Comunicado. A premiação do MS CAP é exclusiva para a nossa região. Por isso, mais fácil de ganhar. Comprando, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Polo Track. Isso mesmo, um Polo zero quilômetro. MS CAP, ajude e concorra. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções. Para concorrer, há muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0 Do RCN. A gente faz a diferença. Agora tá na hora. O DBC agora. Tá na hora do A Casa é Sua. O DBC agora. Muito bem. Ó, A Casa é Sua. Bom, e hoje a reportagem do A Casa é Sua é sobre uma terapia que trata justamente os bloqueios emocionais. Nós vamos conhecer que terapia é essa com a Mari Verdam. Fala pessoal, tá começando mais um A Casa é Sua. E hoje falando de um assunto muito importante, abordando aí a área da saúde, né? Aqui ao meu lado já está a Renata Simas. Ela que é hipnoterapeuta. Não é de Três Lagoas, mas já se sente em casa, né? Renata, seja bem-vinda. Obrigada, Maristela. Obrigada pelo convite. E olha, me conta uma coisa. Renata Simas veio de onde? Como chegou a Três Lagoas? Por que que decidiu, né gente? Por que que escolheu a nossa cidade? Conta um pouquinho pra gente. Meu nome é Renata, eu vim lá de Cuiabá. Sou cuiabana, nasci lá. E há um ano nós nos mudamos pra cá, porque eu tive um bebê. Então pra poder facilitar estar mais perto da família, ter uma rede de apoio, nós resolvemos vir pra cá com a família do meu esposo, que eles são daqui. Minha família já é lá de Cuiabá. Que bacana. E aqui em Três Lagoas você já atende também como hipnoterapeuta? Já atendo. Atendo lá na Vila dos Operadores. Olha gente, Vila dos Operadores, ó. Um beijo pra vocês. Renata, conta um pouco dos seus pacientes hoje. A hipnoterapia começa tratando o quê? A hipnoterapia, ela é focada a tratar todos os... As pessoas, elas procuram para tratar os sintomas. Sintomas relacionados à ansiedade, à depressão, à compulsão alimentar. Quando a pessoa, ela chega com o diagnóstico, eu não vejo o diagnóstico, porque os sintomas, ele é só um processo adaptativo de uma vida inteira. Então, nós vamos trabalhar nos aprendizados que a pessoa, que o cérebro dela adaptou, e ela começa a apresentar esses sintomas que estão lá no subconsciente. Então, a hipnoterapia, ela vai tratar aquilo que está oculto, aquilo que não está visível de forma consciente pra nós. Então, geralmente, ali, 90% dos casos, dos crianças, resolve de uma, duas sessões. Olha isso, isso que eu ia perguntar, quantas vezes, né? Quantas visitas nós temos que fazer até você? Mas, se tratando de visitas, você também atende online? Atendo online. Atendo brasileiros fora do país, Israel, Irlanda, Los Angeles, Las Vegas. Uau! E no Brasil também, já atendi muitos clientes, Natal, São Paulo, Rio Grande do Norte, e no Brasil inteiro, de forma online. Bacana, gente. Eu gosto de falar sempre pro pessoal que nos acompanha, porque aqui o A Casa Sua, né, a gente tem esse espaço pra falar de N assuntos. E saúde, a gente sempre, né, dá uma prioridade. Porque quem está nos acompanhando, quem está assistindo, às vezes tem alguma coisa a ser tratada, mas não sabe por onde começar. E a hipnoterapia hoje, né, principalmente, aí eu acho que hoje eu falo de 3 anos atrás, tem aí se desenvolvendo, se desenvolvendo bastante. Sim. Hoje a hipnose, ela já tem evidências científicas mostrando os resultados fantásticos em diversas áreas na vida do paciente. Tanto em dor crônica, cuidados paliativos. Desde 2018, ela já foi reconhecida na área da enfermagem, fisioterapia, odontologia e a medicina. Olha isso. Você tem quanto tempo já que atende? Atende desde quando? Eu atendo desde 2020. Desde 2020 até hoje. No início, eu comecei trabalhando na área da compulsão alimentar. Então, os clientes tinham resultado ali, perder 10 quilos em dois meses, 10 quilos em um mês, porque a compulsão não era o problema. O problema era a adaptação dela, o aprendizado. Aquela dor que estava oculta, que ela não entendia o porquê. Entendo. E hoje, você aqui com a gente, batendo esse papo, dentro desse tempo que você já atendeu e continua atendendo, você tem algum paciente, alguma história que é muito bacana da gente compartilhar com o pessoal? A gente tem várias histórias, tem muitos clientes, mas tem uma cliente que eu atendi em Natal e ela perdeu mais de 30 quilos em um ano. Então, ela sofria de uma compulsão alimentar, então, sempre ao final do dia, ela falava de uma sensação ruim que levava ela a comer de forma demasiada. Então, uma vez tratado a causa, o conflito interno, os sintomas, eles perdem a função, aquela necessidade de comer compulsivamente. Então, deu autonomia e a maturidade emocional para que ela desenvolvesse outras práticas, como uma dieta e a prática da atividade física. E Renata, quanto tempo você ficou com ela? Eu fiquei com ela há três meses. Três meses. Três meses. As suas sessões costumam ser uma vez na semana, a cada 15 dias, uma vez por mês? Uma vez por mês, uma vez a cada 30 a 45 dias. Primeiro, a gente marca uma consulta de avaliação para poder avaliar e saber o que é que vai ser tratado e se eu posso também ajudar com essa ferramenta. Faz a consulta de avaliação, é agendado a sessão de hipnoterapia, onde nós vamos lá, na raiz do problema. Então, depois é realizado essa consulta, a terapia, de 30 a 45 dias, porque a pessoa precisa lidar com algumas adversidades do dia a dia para saber como ela está lidando. Se ela está mais calma, se ela está conseguindo ser mais resolutiva, ter mais maturidade e autonomia diante dos conflitos da vida. Porque problema todo mundo tem, mas é ter a maturidade para poder resolver. Eu não sei se você pode me responder, mas mais ou menos, qual que era a idade dela? Qual que é? 45 anos. Gente, por que eu perguntei a questão da idade? 45 anos. Muitas das vezes as pessoas vão deixando, vai passando, não sabe por onde começar, não tem essa instrução para procurar um profissional. E olha só, ela tem 45 anos. Talvez ela poderia ter procurado um profissional antes mesmo dos 45 anos. Então, por isso que é muito importante quando você tem o conhecimento, quando o profissional te passa também essa segurança, para você poder tratar desde o início, desde a raiz. Renata, eu quero te agradecer. O tempo aqui hoje é curtinho, mas eu quero te agradecer pela visita. Nós teremos muitos assuntos ainda a falar aqui. E deixo aberto para as suas considerações finais, deixar para o pessoal de casa também as suas redes sociais. Meu Instagram é Se você tem algum conflito emocional, não adie mais o sofrimento. Quem sofre, tem pressa. E se você tem pressa, agenda hoje mesmo a sua consulta. Tá vendo, gente? Olha, uma querida. E essa mesma sensação, essa mesma energia que vocês estão sentindo aí, eu tenho certeza que é lá na hora que ela for fazer o atendimento. Então, procure a Renata Simas. Um beijo para vocês e até o próximo A Casa é Sua. Que bacana, hein? Gostei mesmo. Rápido intervalo e eu volto já com a dica de uma palestra que acontece neste final de semana. Não saia daí. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma, comercial Mariano, colégio Êxitos, postos Nikkei Paraty, DMS Fibra, Ener3, Vidrobox, Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos, Grupo MC. Comunicado. A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região. Por isso, mais fácil de ganhar. Comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Polo Track. Isso mesmo, um Polo zero quilômetro. MSCAP ajude e concorra. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Parrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a Passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croa Sonho. Hoje o TVC Shop está por aqui. As melhores opções em croissant gourmet, doces e salgados, do tamanho P ao G. Croissant assim, você nunca viu igual. Tem croissant com recheios clássicos, especiais e premium. E aí, você vai ficar só olhando? A Croa Sonho fica aqui no Shopping Três Lagoas. Eu agora vou saborear as minhas escolhas. O TVC Shop está aqui na Pé Legal. Na Pé Legal você encontra tudo de especial. Bora conhecer! E aí? E aí? Calçados para toda a família. Do bebê ao vovô. A vovó se encontra aqui na Pé Legal Calçados. Se encontra uma variedade incrível. Tem até calçado para o cowboy aqui. Ô Renata, calçados para toda a família. Atende um momento bom e preço especial, é isso? Exatamente. As melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal. Dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja. O endereço da Pé Legal? Rua João Carrato, 165, aqui no centro de Três Lagoas. Bora pra Pé Legal! Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. BBC Agora As doenças mentais já são consideradas os males do século. E a Igreja Adventista, no sétimo dia, vai promover aí uma semana de palestras sobre os cuidados e estilos de vida. Confira. Essa palestra começa no sábado, dia 13 de abril e vai até o dia 20. Vai ser uma semana de palestra com o renomado palestrante Manuel Tapia. E ele vem abordando esses vários temas com relação ao estilo de vida saudável. Aberto ao público, você que está precisando de uma palavra com relação à área da saúde. A gente vive num mundo de estresse, mundo de tantas dificuldades na vida. E com certeza você vai encontrar uma palavra realmente que vai ajudar muito com a questão da saúde e o bem-estar. Agora, Jair, sábado, qual o horário dessa palestra? Sábado vamos começar a partir das nove da manhã. E à tarde, no período da tarde também, vamos ter a palestra às 15 horas. Aqui na Igreja do São Carlos, no bairro São Carlos, certo? E vamos ter a partir de domingo depois, de domingo até as sextas-feiras da semana que vem, às 19 horas. Então, sábado na parte da manhã, às 9 horas da manhã e sábado à tarde. E a domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta vai ser a partir das 19 horas aqui na Igreja do São Carlos, a Igreja Adventista do sétimo dia. Sabadão na Igreja do São Carlos, então você tem esse encontro. A entrada é de graça, gratuita. Gente, obrigado pela companhia nesta quinta-feira. Um ótimo dia para vocês e amanhã nós estaremos de volta com o TVC Agora a partir das 11 horas da manhã e a nossa reprise sempre às 17 horas. Tchau! Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de Postos Sete Mares. Tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia. Casa com seus sonhos. Vitrobox. Para quem leva a qualidade a sério.